Uma preocupação no Brasil e no mundo, essa questão do retorno das aulas presenciais das crianças. Obrigado, Maiara. Vamos botar nessa discussão o Guilherme Portanova, que está lá em Brasília. Guilherme, bom dia. Como é que está a situação no Distrito Federal? Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Salsi. Bom dia a todos. Olha, aqui no Distrito Federal, a situação das escolas particulares está definida. Claro, cada escola tem como firmar o seu próprio calendário, mas a volta das aulas na maior parte das escolas está prevista para o dia 25 de janeiro, com os pais podendo optar se querem ensino via internet, online, ou se os alunos vão para as escolas. Todas elas estão pedindo comunicação antecipada dos pais para poderem programar aí como é que vai ser essa questão do distanciamento entre os alunos. Nas escolas públicas do Distrito Federal, o retorno está previsto para o dia 8 de março, mas o governo ainda não definiu, não divulgou, se esse retorno será todo online ou se os pais vão poder optar, por exemplo, pelo modelo presencial. Lembrando que no ano passado, todo o calendário foi feito, está terminando agora, no mês de janeiro, ainda o calendário de 2020 não terminou. Todo o estudo foi feito no formato online, quando as aulas foram retomadas. Um elemento a mais nessa discussão foi a decisão dessa semana de retirar os professores do grupo prioritário de vacinação aqui no Distrito Federal, a partir de uma definição de calendário feita pelo Ministério da Saúde. Os grupos prioritários foram alterados e os professores não serão vacinados prioritariamente. Mais um elemento aí para essa discussão. Depois dessa decisão, houve inclusive protesto aqui no Distrito Federal. Pois é, Guilherme e Salsi, em meio a esse impasse todo em relação à volta dos alunos às escolas, tem a realização do Enem, que se transformou, meio a isso tudo, numa batalha jurídica entre o governo federal e os estados. O que ficou decidido em relação ao Amazonas, Guilherme? Pois é, o Amazonas é um estado que preocupa tanto pelos dados atuais da pandemia. O governo estadual, o governo do estado do Amazonas, publicou um decreto que confirma a suspensão das provas do Enem em consequência do estado de calamidade pública, provocado pelo aumento de casos de Covid e todo aquele caos em que pacientes estão morrendo sem oxigênio. Antes desse decreto, um juiz federal já havia suspendido a realização do Enem no Amazonas e o governo federal, através da AGU, da Advocacia Geral da União, havia tentado manter a prova. A realização do Enem também está ameaçada em Minas Gerais. Alegando falta de condições por causa do alto número de infectados pelo coronavírus e suas consequências, o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo o adiamento do Enem. Em São Paulo, a Justiça Federal manteve a liminar, que negou o adiamento da prova. O Enem está marcado para os dois próximos domingos. E um lembrete, as inscrições para o Prouni terminam hoje, às 11h59 da noite. Com as notas do Enem, o programa seleciona candidatos para as bolsas e universidades particulares. Agora fica uma questão aí também para ser discutida, que se tiver prova diferenciada em datas diferentes, terão que ser provas diferentes também para esses estudantes. E aí, como é que ficaria a classificação? Será que ela não pode ser questionada depois? Essa é uma pergunta que só depois vai ser possível responder. Salse e Sérgio. E também o equilíbrio dessas provas, né? Se uma vai ser mais difícil que a outra. É isso.